A minha alegria cabeçou o mar E andou uma poça lenta O silêncio para o caçomão O maior jogo da terra Será que eu serei o nome dessa festa? O rei do meio de uma gente tão modesta Eu vi o ex-quanto acerta Cheio que eu queria só desfilar O mundo inteiro em casa Hoje é dia do riso chorar E ganhou nossa famosa e santa Quando uma hora de caixão Eu vou apurar Quando uma hora de caixão Eu vou apurar Quando uma hora de caixão Eu vou apurar Acredito, acredito Seu mais valente Essa linda que eu sei contar Eu vou apurar Eu vou apurar Eu vou apurar Eu vou apurar Eles me amam Eu vi a certeza E pode pensar Esse casco é meu E vai ser meu Eu vou apurar Você vai để Amém. 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 Amém.